Brinca com o sentimento da gente Sou vida louca e ela já tá ciente Se vacilar vai ser diferente Sua amiga vai passar na frente E ela não nega um pente Sua amiga vai passar na frente E ela não nega um pente Eu vou seguir em frente Tu solteiro e você e carente Lembrando da foda da gente Eu vou seguir em frente Tu solteiro e você e carente Lembrando da foda da gente Tu solteiro e você e carente Lembrando da foda com o Lucas da VM Brinca com o sentimento da gente Sou vida louca e ela já tá ciente Se vacilar vai ser diferente Sua amiga vai passar na frente e ela não nega um pente Eu vou seguir em frente Tu solteiro e você e carente Lembrando da falta da gente Tu solteiro e você e carente Lembrando da foda da gente Eu vou ser guia em frente Tu solteiro e você e carente Lembrando da foda da gente Tu solteiro e você e carente Lembrando da foda com o Lucas da VM E ae que funk sabe Cê tá pior que o Pilada em cachorro Só bomba nuclear, bomba de Hiroshima Cuidado pra não explodir a comunidade Mas isso aqui bom no beat é hit Essa é a original, tá bom?